Se youtubers famosos fossem corrupidos pela PIB de Friday Night Funkin' Bom, um cara pensou nisso e fez os youtubers corrupidos Ó, eu vou passar um por um e vou dizer se eu conheço eles ou não Pai Troll, gosto, conheço, conheço Corey também, ah, eu vou matar Gabi, sim, sim Eu não sou muito fã Joji Natu também, sou muito fã Dias Goste também, também Façam, façam, façam Authentic Games Esse aqui é topzera Night Stream não, não conheço Que era animista, sim É quem faz a animação de Friday LKzinho Não O Tap Play? Sim, sim, sim Senhor Pelo Sim é o criador de Spookmoth Continua? Sim Linguado conheço, conheço, peraí, deixa eu tirar esse som aqui Games Edu, conheço, mas nunca assisti Não? Nunca conheço esse Nicolás do Tierra Psycho, sim Psycho, sim Icaro não, não sei quem é ele Belmiro Memes, também não Ato, sim É um grande youtuber de Minecraft Flip Neto é reitizado, eu também odeio ele Luanzito, não sei quem é Ted, sim Conheço Não sou muito fã Gato Galáctico Pá, muito Eu amo Onivotes, eu não conheço Mung Drongo, sim Eu sou muito fã Peck Mike Do Taser Craft Fê Batista É, também conheço JVNQ, sim Dá pra ver que Minecraft eu sou Pado Monquese também Puguei meu cérebro Não, não conheço Rui3, é, já, já vi uma vez Quer dizer, eu conheço RuiStation também, não conheço Bem humorado, sim, sim, sim Vi muito no TikTok Let's see what's Não Mr.Wilton também, não Ah, Lucas Neto, sim Quem não conhece Lucas Neto Mercury88, sim Mr.Wilton, não Não, não Sim, é do Colônia Contra Ataca Alexandre na área, também não Clapton, sim Oh, tá escrito errado Tá escrito com A Robinho de Gamer, sim Deari Manu É, tá desenhando um pouquinho estranho Turma do Chocolato Não Parece o Lucas Aranha Não Carlos Gamer 8-bits Parece o Minguado Léo e Nils Tá escrito errado O escrever Léo e Nils Ah, isso, isso Anima Lima Também conheço Kili Reage Também conheço Léo Augusto Não Não Geleia, sim Tá com a esquina antiga Ele tá sem cueca Léo, sim Sim, sim Dream, sim Sim, sim, sim Quem não conhece o Dream RK Play também Conheço Alonzoca Sim, sim Vinícius 13 Da Redstone Gamer Davi também Da Redstone Gamer Cherry Cherry Aham A Cherry Zinha Pecadinha Não Acabou É Obrigado pelo esforço Porque ficou muito bom Novamente eu esqueci De me despedir Mas ok, né Acabou E aí Obrigado.